Muito bem, vamos ao grupo A3 agora da nossa Série D 2023. Temos Nacional da Paraíba, Potiguar do Rio Grande do Norte, Globo do Rio Grande do Norte também, Souza da Paraíba, Santa Cruz de Pernambuco, Iguatu do Ceará, Pacajus do Ceará e Campinense da Paraíba. Bom, desse grupo aqui eu destacaria dois, na verdade. O Santa Cruz ficou em sexto lugar, se não me falha a memória, na Série D do ano passado. Então é um clube que vem avançando fases com constante irregularidade na Série D do Campeonato Brasileiro e acho que vem com bastante força, é um dos grandes candidatos a passar de fase nesse grupo 3. Bem como Campinense, a gente falou agora há pouco do Otávio Passos nessa atuação contra o Grêmio nessa semana pela Copa do Brasil, que mostra um time resiliente, que é aquela coisa, quando você joga com um clube que tem uma clara superioridade técnica e você consegue segurar um resultado, ainda que tenha uma discrepância de capacidade técnica entre os dois clubes, mostra uma resiliência e uma capacidade de jogar de forma inteligente. Então acho que o Campinense tem boas possibilidades nesse sentido também. O Iguatu é um clube que pode surpreender, o Pacajus também, o Souza também fez um campeonato bastante regular no ano passado, vamos ver se esses clubes conseguem surpreender. Nacional, Potiguar e o Globo, eu não conheço tanto o elenco atualmente, também dos outros clubes não tenho tão aprofundado, mas pelos resultados a gente vai tendo aí uma ideia do que vem por aí. Então temos nessa questão, sem dúvida, para mim, o Santa Cruz e o Campinense à frente desse grupo aí, o grupo A3 deste campeonato da Série D. Depois, no final, a gente vai lá e avalia, tá? Então, vamos lá.